O que é o Criatório? 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 O Bichinho brigando ali E observe que é quase do tamanho do ovo gigante Esse ovo aqui é gigante também né? Como podem ver E é bem menor Mas vamos lá Olha elas aqui Essa galinha aqui tem uns 4 anos Eu trouxe lá do do Abissai Lá de Minas Gerais quando eu viajei É... Tem uns 4 anos E o pessoal fica aí mentindo Dizendo que galinha velha não bota ovo Olha aí ó A outra morreu Morreu com quase 5 anos Aquela que eu fiz o vídeo Observe o Criatório assim O vídeo da outra Morreu com uns 4 a 5 anos de idade Bem Vamos ver agora Essa vai aqui Aqui são Aqui são É... Sedosa do Japão Esse aqui é o hino delas Esse ovo aqui Vem Indês E tem dois aqui Que é dela Delas duas né? Vou colocar aqui Dois ovos Ovos sedosas Vê o ração O racial dela Aí do galo Apenas totalmente branquinhas Galinha com topete A cor A cor roxa Né? Apenas nos pés totalmente Né? Arrastando no chão Cinco dedos na... Em cada pé Isso aqui são... É... Faizões... 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 Coleira Né? E a fêmea Aqui são sóizões... Coleira Bem... Aqui não vai ter ovo Aqui são marrecos Carolina E marrecos mandarim É... Em breve farei um vídeo deles também O assunto aqui é ovo Então vamos lá Aqui é o Gigante negro de Jesse Né? O galo é um pouco deficiente da perna Mas finalmente está pegando as galinhas Né? E a partir de agora Já vamos Tirar os filhotinhos deles Se Deus quiser Até então estava cruzando essas duas galinhas gigante negro com Índio gigante né? Aqui estão os ovos Esse é indês Ovos de plástico aí Bem parecido com... Com ovo de galinha Né? Aqui Mais dois Mais três Pronto Ah! Falta aquela outra lá né? Um gigante né? Pronto Só falta Uma baia Bem gigante Essa daqui Tem que ser por aqui Eu não fiz a porta ainda ali Eu dividi essa baia Dividi essa baia E a gente não Terminou ainda Não colocou ali a porta Essa aqui é a galinha mestiça Usada, utilizada para Tirar os pintinhos Uma boa mãe Essa é a legorne Galinha das melhores poedeiras né? Aqui dois Dois ovos de índio gigante Da baia crista bola Aquela lá de fora né? E aqui a legorne Linda a legorne É isso aí pessoal Mais um vídeo aí Do criatório É... Era um vídeo muito Solicitado pelos Pelos inscritos Que nós Fizéssemos Vídeo recolhendo Ovos De... Das galinhas Foi feito Como eu nunca fiz Nesses 5 a 6 anos de canal Eis aí o primeiro vídeo De fato Fica um vídeo Inusitado né? Primeiro vídeo Essa aqui é a nova aquisição Esse galo Brahma Perdiz Muito bonito O racial dele Cores Apenas até o... O chão Apenas nos dedos A galinha tá choca Tô esperando Ela iniciar a postura Enquanto isso Ele vai cruzando Com essas aqui Essas aqui São utilizadas Para chocar ovos São excelentes no início E a legorne Ela gosta muito De ovo mesmo Como ela... Como ela deve ser a... Se não for a maior É uma das maiores Poeideiras do Brasil Tá aí ó As outras Não estão nem aí Para os ovos Mas ela tá arrudindo os ovos É a legorne inglês Isso aqui veio de ovos Cedidos pelo amigo É... Alexandre Fonseca De Minas Gerais Ele enviou os ovos De gigante negro Gigante azul E mandou de brinde Os ovos de legorne Nasceu essa... Nasceu três Uma morreu E ficou um casal O machinho tá... Tá em outra baia Que não tá pegando galinha ainda Enquanto isso Pra não perder a postura dela Ela tá aqui Com esse gigante ali Né? Ó Assim É... É... Os fazões ali Tão brigando Como sempre Ó Os dois só vivem Discutindo Ó Ó Ó Eles não se batem muito não Ó Ó Ó Ó Pois é isso aí pessoal Um grande abraço a todos Se inscrevam no canal Aqueles que não são inscritos É... 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 E compartilha o vídeo Compartilha o vídeo Compartilha o vídeo em suas redes sociais WhatsApp Ajude o canal Né? Pois a partir daí o canal Só tem a crescer E juntamente com ele Todos vocês também Né? Um grande abraço aí Do criatório Júnior Cardoso Não esqueça de ativar o sininho de notificações também Pra receber notificações dos nossos novos vídeos Assim que postarmos É isso? E aí